E aí galera, tudo bom? Prontos para mais um vídeo sobre construção vocal? Vamos lá! Bom, então nesse vídeo eu vou fazer um compilado de várias informações que eu acho são bastante importantes para esse lance de construção vocal, principalmente focado na região média e na região aguda, porque geralmente é a região que a gente tem mais dificuldade, né? Então eu vou focar em alguns exercícios e alguns mecanismos para a gente entender um pouquinho melhor e conseguir desenvolver uma tensão reduzida nessa região. E aí cantar com mais facilidade para depois a gente conseguir construir em cima disso. Bom, a gente vai começar falando do mecanismo de cantar notas agudas, ou na verdade o que que acontece com as nossas cordas vocais, com a mecânica de tudo isso, quando a gente faz a transição do grave para os agudos. Então a gente vai falar de voz mista e a gente vai falar de voz de cabeça, né? A voz de peito não interessa tanto aqui porque geralmente a voz de peito é bem tranquila, geralmente a gente não tem nenhum problema nessa região mais grave e beleza. Então o que acontece? Basicamente a gente pode fazer de duas formas, tá bom? Então eu já falei num outro vídeo isso, mas já faz muito tempo e eu queria juntar tudo nesse vídeo aqui. Então o primeiro jeito é o seguinte, você vai aumentar a pressão nas cordas vocais porque vai jogar mais ar para cima das cordas vocais e aí você vai conseguir produzir uma nota mais aguda. Geralmente quando a gente faz isso, claro que você não vai fazer isso conscientemente, entendeu? Na prática o que acontece? A gente vai tentando manter a mesma coordenação vocal, o mesmo timbre, o mesmo encorpamento vocal, né? Entre aspas aí, da parte grave para colocar na parte aguda. Então tipo, isso não funciona. A gente precisa ter uma adaptação porque você não vai conseguir cantar notas graves e notas agudas exatamente do mesmo jeito, tá? Notas muito agudas, você não vai conseguir cantar do mesmo jeito que você canta as notas graves em termos de um timbre mais encorpado ou menos encorpado, tá bom? Uma voz mais fininha ou mais grossa. Se você vai por esse caminho, você, eu te digo que 99% das vezes você vai estar acarretando muita tensão, você vai chegar num ponto de quebra alguma hora, você vai chegar num ponto de quebra que até você consegue ir mais agudo, mas a partir dali você quebrou no falsete ou numa voz de cabeça bem pouco encorpada, bem leve. Então você vai ter uma quebra bem grande, né? A quebra aí no... o que que é uma quebra, né? A quebra é a mudança bem brusca de um timbre pro outro, né? Então você vai ter uma diferença muito grande de timbres. E geralmente não é isso que a gente quer. Geralmente a gente quer uma coisa mais uniforme, né? Porque daí a gente consegue aproveitar, inclusive, a parte realmente mais aguda. E é claro, sem falar que provavelmente você também vai ficar limitado em relação à sua extensão vocal. Provavelmente você alcança notas mais agudas do que essas que você está fazendo, só que por vir com tanta tensão, tanta tensão, você não consegue acessar as notas mais agudas. Então você precisa reduzir tudo isso. E o segundo método é o que eu considero o certo, entre aspas, né? Porque aquele negócio não tem certo e não tem errado, mas é o que não vai prejudicar as suas cordas vocais, é o que não vai te limitar em relação à extensão vocal e é o que, na minha opinião, é o que vai ser mais útil pra você cantar. Porque você vai conseguir aproveitar a região média e aguda sem fazer aquele timbre forçado, sem tensionar muito as cordas vocais. Então tem um desgaste vocal muito maior, não conseguir cantar várias horas ou depois ficar completamente rouco ou, sabe, com a voz bem cansada. E você consegue aproveitar o timbre dessa parte. Porque você não vai ter uma quebra, você não vai ter quebra nenhuma aí, você vai ter uma transição bem suave, imperceptível. Se você já estiver bem treinado, vai ser uma transição imperceptível da parte grave pra parte aguda. Então se você é novo aqui no canal, eu vou deixar aqui embaixo alguns vídeos sobre voz mista, sobre redução de tensão, que eu falo sobre alguns assuntos um pouco mais aprofundados. Eu vou deixar aqui embaixo pra quem quiser ver também, quem ainda não viu. E aí vocês podem dar uma olhada. E a gente vai trabalhar com esse segundo método, entendendo que a gente não consegue levar a nossa voz do mesmo jeito que ela tá no grave pra parte bem aguda. Então a gente vai precisar fazer uma transição. E essa transição, essa ponte é a voz mista. Então o que acontece na voz mista? Gradualmente, você, cada um tem lá a sua região de voz mista, tá? Então gradualmente, nota após nota, meio tom após meio tom, você vai mudando o seu timbre. Ele vai ficando, se você tá indo do grave pro agudo, ele vai ficando cada vez mais leve até chegar numa voz de cabeça pura. Não é o falsete, é uma voz de cabeça pura. Ela vai ser bem leve, comparado à parte grave, mas ela não vai ter um timbre soproso, que é característica do falsete. Então não vai ser falsete. Então você vai ter uma voz de cabeça pura. Quando você chegar lá num super agudo, entendeu? Mas aí antes, você vai encorpando, encorpando, se você tá indo do agudo pro grave, encorpando, 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 até chegar na parte grave, que é a parte super encorpada. E essa transição, ela fica imperceptível. Então você não tem quebra, você consegue cantar com muito menos tensão, e você consegue aproveitar toda essa região, porque ela não vai ser assim difícil de cantar. Pelo menos não como era da primeira forma. Beleza. E isso implica no quê? Como é que a gente traduz isso pra prática? Não é? Porque é um negócio de a gente ficar falando de teoria aqui, falar porque é com as cordas vocais, acontece isso, pressão, blá, 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 blá. Mas o que acontece na prática? Porque ninguém pensa assim, cordas vocais, façam tal coisa. Pulmão, diafragma, façam tal coisa. Não são músculos com esse grau de voluntariedade. Tipo assim, você não consegue pensar pras cordas vocais esticarem, fecharem e tal, você vai produzir um som que tem como característica uma conformação das cordas vocais. Você vai pelo som, você vai se guiar pelo que você tá ouvindo e vai tentar reproduzir. Você não consegue traduzir isso mecanicamente pras cordas vocais. Então a gente tá falando aqui de redução de volume. Redução de volume quando você tem a tendência de cantar num volume relativamente alto, que é praticamente todo mundo antes de estudar essa parte. Eu também cantava muito alto. Então a gente tem a tendência de achar que quando a gente tá cantando, principalmente quando vai chegando nas notas mais agudas, a gente tem que cantar em volumes cada vez mais altos. E esquece, nada a ver. Você pode cantar no mesmo volume, um volume relativamente tranquilo. Assim, volume que eu tô falando. Tranquilo. Da parte grave até a parte aguda com a mesma qualidade. Porque a impressão que dá é que fica meio esquisito você cantar uma nota muito aguda relativamente baixo. Por quê? Geralmente tem a ver com fechamento de cordas. Às vezes fica meio soproso, fica muito leve. Você não consegue executar aquela nota de uma forma mais adequada porque você ainda não tem força muscular pra fazer isso. Você não tem esse treinamento ainda. Mas isso é super possível. Inclusive, é muito melhor, muito mais adequado, diminui muito o desgaste vocal e você começa a cantar mais livre. Então anota aí. Dica número, sei lá, número 1 porque eu já falei algumas coisas antes. Mas anota aí essa dica. Não cante em volumes altos nessa região, na região média pra aguda, né? Fazendo essa transição. Então, nesses estudos, você não vai cantar em volume alto. Inclusive, pra alguns exercícios, é bem interessante que você cante baixo pra você estudar essa mecânica de fechamento, de tirar essa soprozidade do seu timbre e indo. Eu te digo uma coisa. Se você consegue executar a sua extensão vocal inteira de uma forma bem legal, em volume reduzido, você consegue fazer qualquer coisa, praticamente. Você consegue... Você tem um domínio muito maior. Se você só consegue fazer determinadas notas ou só consegue executar de uma forma que você gosta uma região da sua voz ou inteira, em volume muito alto, você vai ter problema. Porque você, na hora de fazer ajustes, na hora de você adaptar o seu timbre, você não vai ter o mesmo grau de liberdade. Você vai conseguir algumas coisas assim e tal, mas você vai cantar bem mais limitado. Então, sempre foquem em cantar em volume mais reduzido. Porque depois, se você quiser cantar um pouquinho mais alto, se a região permitisse, se você não for forçar muito, não for desgastar muito sua voz, você consegue elevar um pouquinho o volume. Não precisa cantar gritado também. Não tô falando isso, gente. Então, assim, cantar um pouquinho mais alto do que eu tô falando aqui, por exemplo, dá pra cantar tranquilo, entendeu? Até uma certa região. Quando vai chegando muitíssimo agudo, geralmente fica difícil. Você tem que cantar, sei lá, mais ou menos no volume que eu tô falando aqui. Não dá pra cantar muito alto, mas também dá. E pra completar esse vídeo, eu vou deixar aqui embaixo também um roteiro de redução de tensão. É um dos roteiros de estudo que a gente tem aqui no canal. Que lá eu explico todos os exercícios que vocês vão fazer. É um conjunto de alguns exercícios que vocês podem fazer todos os dias. Você faz lá todos os dias se você quiser. E ele não demora muito. Demora, sei lá, meia hora. Você faz ele tranquilo, faz ele rapidinho. E também tem os links lá para os vídeos que tem só o áudio do piano. Então você consegue acompanhar numa boa, dividido pra homem e pra mulher. Porque daí fica bem diferente. Então você consegue ver tudo lá e consegue trabalhar essa parte de redução de tensão. Que é muitíssimo importante e é o ponto de partida da nossa construção vocal. É isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Fiquem atentos para o próximo vídeo sobre construção vocal. Que daí a gente já vai dar uma adiantada aí no assunto. Vai dar uma aprofundada. Cada vez a gente vai aprofundando mais. Eu vou colocar um número em todos esses vídeos. Então esse aqui vai ser o número 1. E aí vai ter o número 2, 3, 4 e tal. Porque de repente se você se perder, você vai pela numeração do qual você já viu. Você vê o próximo. Beleza? Então se inscreva no canal. Se você é novo por aqui, pode ver a minha playlist de trilhas sonoras. O meu último vídeo do canal. Me seguir nas redes sociais que estão aqui embaixo na descrição. E até a próxima.